E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um giro de notícias atualizadas aí do São Paulo pra você ficar por dentro de tudo que vem acontecendo aí no Tricolor. E a primeira informação que eu quero trazer aí pra vocês é que o meio campista aí Daniel, que estava emprestado aí a outra equipe do futebol brasileiro, está aí sendo emprestado, né galera, o time aí da Ponte Preta para disputar aí o Campeonato Paulista. O São Paulo aí comprou o atleta junto aí ao Botafogo, mas ele nunca teve uma sequência de jogos aí no São Paulo para mostrar aí seu futebol e ter oportunidades na equipe aí tanto de Dorival Júnior quanto dos treinadores aí antecessores, né galera? E outra informação que eu trazei pra vocês é que Diego Souza e Cueva são inscritos aí para a partida contra o Novo Horizontino pela segunda rodada aí do Paulistão. Os atletas aí vão ficar na reserva e podem entrar no segundo tempo do jogo aí, né galera? Então no jogo deste sábado aí o Diego Souza pode estrear aí pelo São Paulo. Lembrando que os atletas chegaram aí após a preparação aí das equipes do Tricolor. Com isso, né galera, a demora aí da estreia dos atletas. E outra informação que eu trazei pra vocês é que o São Paulo recusa o Meia Quinteiros, né galera? E ele deve ir para o River Plate. O Meia Colombiano em Juan Quinteiro foi oferecido aí há alguns dias ao São Paulo. O contato aí partiu de um empresário ligado aí ao jogador, que pertence ao Porto e fez sucesso ao longo da temporada passada com a camisa aí do Independiente Medellín. Foram aí 16 gols em 33 jogos, mas o baixinho aí não causou grandes empolgações aí, né galera? No TEC Dorival Júnior e nem na diretoria aí, no caso Raí e Ricardo Rocha. Tanto que o São Paulo nem decidiu aí abrir negociação e descartou qualquer possibilidade de contratá-lo no mesmo momento. Melhor para o River Plate aí, né galera, que está muito próximo e de anunciá-lo como reforço para a Libertadores. Ou seja, o jogador que não serveu aí para o Tricolor terá aí a chance de jogar em um dos clubes mais fortes aí da América do Sul, que será companheiro aí de prato recém comprada aí por 11,5 milhões de euros do São Paulo. Lembrando também que o São Paulo havia recusado aí o atleta, né galera, porque tinha certeza aí que iria fechar com o Gustavo Scarpa do Fluminense. Mas o jogador aí, na verdade, né galera, fechou aí com o Palmeiras. E outra informação que eu trazei para vocês é que o São Paulo se assusta com pedida aí de mexicana por Vargas. Pouco mais aí de 30 milhões de reais é esse aí o valor que o Tigres do México pede para vender o chileno Eduardo Vargas ao Tricolor. O São Paulo aí ficou assustado com a pedida do time mexicano. O nome do atacante havia sido sugerido ao Tricolor, que voltou a demonstrar interesse. Em outras duas janelas de transferência, Vargas já havia sido especulado no São Paulo. Mas o contato aí com o Tigres acabou aí desapontando o Tricolor. Em ótima condição financeira aí o clube mexicano não precisa vender Vargas. Até por isso aí, né galera, só faria negócio se o interessado aí se dispusesse aí a bancar 9,5 milhões de dólares. O São Paulo chegou aí a sugerir por meio de um intermediário o empréstimo do chileno aí por uma temporada. Essa hipótese aí foi descartada aí pela equipe mexicana. Traduzindo aí galera, o São Paulo nadou, nadou e morreu na praia. Então o Tricolor aí continua no mercado tentando aí contratações de peso aí para a equipe do Tricolor para a próxima temporada. Lembrando que o Tricolor aí perdeu peças importantes da equipe do São Paulo e tenta em repor no mercado. Bom galera, se você gostou das informações, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos e se inscreva no canal que sempre temos notícia aí do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.